É uma coisa constante, né? A gente sempre pode evoluir. Eu tô com a cabeça hoje, amanhã a minha cabeça pode ser outra. O ser humano, ele muda. Ô Gi, eu acredito que o que tá acontecendo na tua vida hoje, você queria que acontecesse, mas não esperava que daria certo. Tô certo, né? Não imaginava não, porque eu nunca almejo muito. Gente, porque eu juro. Sério? Ninguém acredita. Eu nunca pensei assim, dizer assim, ah, eu vou ser apresentadora. Ah, eu vou ser, eu vou receber pra vou receber pra divulgar uma marca, uma loja, sabe? Eu nunca, eu vivo um hoje, porém positivamente. Mas você tem que ter um plano pra sua vida, viu? Não siga o que eu tô dizendo, não. É porque eu sou de viver o hoje. Eu sou muito intensa hoje. Eu gosto de ser intensa na vida das pessoas que eu conheço. Eu não gosto de passar despercebido na vida de ninguém. Se eu conhecer uma pessoa hoje, eu converso com ela, eu, pra dizer assim, pô, Gi, porra, que massa, véi. Gi, é aquilo mesmo. E é tão bom, né, quando a pessoa faz, tipo, volta pra casa com aquela coisa que você é uma pessoa massa. Eu gosto de ser intensa. Todos os dias. E é essa intensidade que me leva... Ô, Gi, tu falou no início da conversa que tu quase se afastou, quase não foi por esse caminho, na tua juventude. É, tua... O que causionou isso? Foi questão de trabalho, relacionamento? Porque, veja, eu era criança. E a arte, você viver da arte, é bem difícil jogar retorno. Você tem que procurar outra coisa. É contar retorno, né? E assim, eu casei, muito jovem, assim, eu casei com 15 anos de idade. Eu era uma menina. Sim. Aí, aos 22, quando você casa, você se isola. Entra naquele mundo. Que não é certo, mas você se isola. Né? Então, eu casei com 15 anos de idade, aos 22, eu fui... Caso muito nova, velho. Muita não teve infância. Muito nova, velho. Eu não tive infância. Eu era uma menina. Aos 22, eu fui mãe. Fui mãe, fui criar meu filho, fui criando... Fui vivendo, fui vivendo. Porém, eu... Eu não tava feliz. Tu passou quanto tempo nesse relacionamento? Dos meus 15 até os meus... Vinte e nove, por aí. Foi tempo. Muito tempo, muito tempo. E assim, muitas mães, muitas mulheres vivem muitos anos sem estar feliz, porque não conseguem se separar. E acham que tem que continuar naquele ciclo. E assim... E eu fui vivendo, fui vivendo. Teve um momento que eu fui feliz, porque você... Sim, sim. Não vou mentir. Mas chegou um momento que eu digo, mas não era fácil sair. Mas teve... Porque tem um tempo, tem uma história, né, velho? Aí, como eu falei, Deus, ele me deu a oportunidade. Ele mostrou pra mim, ó, eu tenho esse caminho aqui pra tu. Mas tu vai ter que abrir mão. Eu digo, oxe, senhor. Só isso. Pô, eu vou com tudo. Bota fé. Eu fui. Eu acho que deu certo. Não é que amedronta, mas eu acho que quando tem um filho na relação, acaba você pensando, tipo... É... Será que vai pra ele? Tu teve esse pensamento, assim, de achar que, ah, isso não é melhor pro meu filho, tenho que continuar a casa... Não, amiga, eu casei muito nova. É que eu casei muito nova. Fui empurrando com a barriga. Fui empurrando com a barriga. Como muita gente empurra com a barriga. A gente quer tomar a decisão, não toma. Por isso. Mas chegou um momento que você vai ter que tomar. Eu tomei. E a minha história, ela serve de inspiração pra outras mulheres. Serviu, serve. Pra, tipo, vou viver. Até isso, né? Porque você é uma mulher hoje que tá em evidência. Então, tudo que você vive hoje, as pessoas olham assim e falam, porra, velho, eu passo por isso. Eu passo... Tenho certeza que muita mulher se identifica com a sua história. Ó, eu recebo muitas mensagens de mulheres que sofrem muito no casamento. E eu vejo que tu sempre dá as frases lá nos distros. Eu marido isso. Eu apanho. Ele me humilha. Eu vivo por conta dos meus filhos. E o que eu tenho pra falar é que, tipo assim, enquanto você... A vida é uma só. Será que vale a pena tu viver a tua vida toda sendo humilhada? Ah, mas ele diz que me ama. Quem ama não humilha. Eu garanto a você que seu filho não vai passar necessidade. Você também não vai. Porque se você tiver garro, tiver as mangas... Ô, gente, eu sou mulher o suficiente. Se não der certo hoje... O que eu penso, viu? Diga, amanhã vai... Isso vai acabar. Pode ser que acabe. Eu vou ter o pé no chão pra trabalhar até vender água no sinal. Que não é desonra. Nem um pouco. Desonra é você ficar sentada com a bunda no sofá e esperar cair no céu. E não vamos mentir, né, Gi? Ainda bem que você teve esse posicionamento. Você sempre gostou de trabalhar, sempre... Nunca teve medo, né, do ataque. Só que o que acontece? Não tô generalizando. Não é em questão de todas. Acontece que uma tá sofrendo violência, a outra... Mas tem umas que realmente tendem a não querer trabalhar, querer... Acha que, tipo, é aquilo. Se acostuma com aquilo. Se acomoda com... Não pode isso acontecer. E o marido faz você acreditar que você é um lixo. Verdade. Exatamente. Eu já vi um marido dizer com a mulher. Eu já vi. Tu é gorda. Quem é que vai te querer? Só eu. Que absurdo. Não é uma feia. Imagina o psicológico. Isso pra uma mulher. Meu amigo. É uma bunda. A bala completamente. Mas o bom é que essa mulher que ele falou isso, deu a volta por cima, largou ele e vive feliz com outra pessoa. E, assim, nunca é tarde. eu tô num momento muito feliz da minha vida onde eu encontrei um homem que me completa e que eu vivo com ele coisas que eu não vivi toda a minha vida. É como se eu estivesse vivendo tudo de novo. As pessoas até falam, porque, tipo, eu tenho 33 anos de idade e meu esposo tem... Ele mente. Ou ele tem 23, ou ele tem 22. Eu nunca sei. uma hora ele diz que tem 23. Outro dia ele acorda com... Acho que ele vai fazer 23. Que ele nasceu mesmo que eu. Mas um dia ele acorda e diz que tem 22. É ridículo. É ridículo. Ele diz 22, aí diz 23. Mas, assim, a idade não atrapalha porque a gente se completa tanto com que não somos perfeitos. E ele é um cara avançado. Ele é um cara avançado. É, ele é muito, muito avançado. E, assim, e ele, por eu ser um pouco, mais velha. É pouco assim. Entendeu? Ele tenta... Porque um vai ter que tentar se adequar. Então, ele tenta também se adequar. Uma coisa que foi bem bacana é que ele tratou bem meu filho. Eu sou mãe, tenho um filho de 11 anos, do Igor. E ele trata meu filho muito bem porque não tem o medo de se relacionar, achando, ah, mal tem um filho, o outro vai tratar mal. Ninguém é obrigado a amar o seu filho. Quem tem que amar é você. mas a pessoa que você encontrar vai ter o dever de respeitar. E tratar bem. E tratar bem. Tá ligado? Então, ele respeita o Igor, ele brinca, é tudinho. E eu, eu achei isso, isso foi o principal. Porque gostar, eu já tava gostando. Já tava apaixonada. Mas aí, como eu tenho um filho, você é mãe, o filho tem que vir em primeiro lugar, você faz, porra, mas será que esse cara... E o gostar, eu acredito ter conhecido que esse gostar ia passar muito rápido se ele não tivesse esse posicionamento com o Igor, né? Eu não teria esquecido, porque a gente que é mãe, a gente tem que... É o filho em primeiro lugar sempre. É o filho em primeiro lugar sempre.